Cerveja Lenta News, um jornal moderno, dinâmico, inovador, com a missão de aproximar você do mundo cervejeiro, de segunda a sexta, pelo canal do Cerveja Lenta. A cevada plantada em território nacional bateu seu recorde de produção com a safra de 2021, com ganhos em áreas plantadas e produtividade, o ano de 2021 foi bastante produtivo para a cevada plantada em território nacional, com o Brasil batendo seu recorde histórico de produção do grão, que atingiu 435 mil toneladas, o maior número de uma safra anual alcançado no país. O recorde foi alcançado graças ao aumento tanto da área plantada, quanto também da produtividade da cevada brasileira, num cenário de maior interesse dos produtores devido à alternativa de utilizar para alimentação animal, além do uso como insumo cervejeiro. A produção de cevada no Brasil é concentrada nos três estados da região sul, com destaque para o Paraná, que é o responsável por mais de 70% da produção brasileira. Tanto o Paraná quanto o Rio Grande do Sul apresentam aumento das áreas de cultivo de cevada em 2021, enquanto Santa Catarina mostrou retração. A safra de 2021 foi 16% acima da de 2020, período onde a produção de cevada brasileira havia apresentado queda, mas também foi superior à safra de 2019, em 1,3% ao ano, até então que havia apresentado a maior produção de cevada no Brasil. Fala pessoal, eu sou o Haroldo do Cerveja Lenta, passando aqui para convidar todo mundo a assistir o podcast Cerveja Lenta, todas as terças-feiras ao vivo, pelo canal do YouTube do Cerveja Lenta. Além do crescimento da área plantada, a produtividade da cevada brasileira também cresceu, chegando a um nível recorde de cerca de 3,9 toneladas por hectare, resultado do constante investimento em pesquisas em inovações agrícolas e também das condições climáticas mais favoráveis em média durante o período. O plantio da cevada no Brasil se valorizou com o Paraná se destacando. A cevada é uma cultura de inverno com o plantio iniciado em junho e a colheita em novembro. A região de Guarapuava, no Paraná, que tem um inverno rigoroso onde o grão se adaptou bem e é o principal polo produtor do país. O estado possui também a maior maltaria da América Latina, responsável por 30% da demanda nacional. E graças a isso, o Paraná lidera com folga o cenário brasileiro, com mais de 70% da produção nacional de cevada. A demanda aquecida e a valorização na cotação dos grãos incentivam o aumento da área plantada de cevada no Brasil. Além do mercado de malteação para a produção cervejeira, a alimentação animal abriu novas oportunidades para o crescimento na cultura. Cerca de 30% da cevada produzida no Brasil usualmente é direcionada para a produção de ração, que é o destino dos grãos que não atendem ao padrão de qualidade esperado para a malteação. E como as principais alternativas como milho e outros grãos para a alimentação animal, a cevada ganhou competitividade para esse uso. Esse fator motivou os produtores a ampliar o seu plantio, dando sequência ao destaque do Paraná como o maior produtor de malte nacional, foi iniciado no estado no fim de 2021. A construção da maior maltearia da América Latina, que após a conclusão, sua primeira fase terá capacidade anual de 240 mil toneladas por ano. O investimento foi realizado por um polo de seis cooperativas sob a liderança agrária malte. Deixe para lá todas as suas preocupações. Esqueça o chefe, as dívidas, o trânsito, vá a seu bar preferido e peça aquela cerveja, isso mesmo, uma serva bem geladinha, daquelas que a garrafa fica parecendo que está suada. E aceite o conselho, aprecie com moderação e beba muito, mas muito devagar, curtindo a bebida, desfrutando desse momento maravilhoso. É isso que nós do Cerveja Lenta sugerimos.